Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os upskills da nossa Serafina, a próxima personagem que eu acredito que vai ser quase tier 0, provavelmente uma das melhores personagens do jogo se ela não sofrer tanto neve, porque nos duelos sagrados ela tá bem gostosinha de jogar e eu tenho boas expectativas que ela vai ser ainda melhor nos duelos galácticos. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXL8 e você vai entender como que funciona todos os upskills, porque até mesmo se você achar de uma outra forma diferente upar a sua Serafina, ou pra mais ou pra menos, dependendo aí da sua condição de restituição, lembrando que quando for lançada a Serafina no global, talvez já temos até o spoiler do próximo personagem como o Ed Praste, e aí a galera pode ficar um pouquinho desmotivada, você vai já entender como é que funciona a Serafina dos seus upskills, beleza? Hoje de manhã eu trouxe o vídeo anterior falando mais sobre a sua gameplay, do que eu achei ao jogar com ela as minhas primeiras impressões. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cargos aqui, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre a sua gameplay, apenas sobre o investimento de upskills da Serafina, beleza? Então qualquer coisa você pode ver esse vídeo também após esse vídeo pra você conferir as minhas primeiras impressões da Serafina, caso você ainda não tenha visto, e bora falar sobre upskills, que é o conteúdo desse vídeo. Pra começar, você não tem livros, você por algum motivo não gostou da Serafina, ou lançou um novo personagem, você hypou mais o outro personagem, porque ele será um S, vai ser um investimento mais barato, então, vale a pena pegar a Serafina, né? Como sempre, vale a pena, porque ela mesmo sem upskill, ela vai ajudar alguns outros personagens, por você ter ela na sua conta, que é no caso o Templo de Flores. Então você tem o Defteros, tem o Manigold, e tem a Sasha, e o Albáfrica também, são excelentes personagens que hoje estão bem vistos no meta, né? Geral aí, Tier 1, Tier 2, Defteros, hoje tá aparecendo menos, mas é um personagem com ótimos combos aí também. Temos apenas dois flops nessa casa, né? Que é o Cardia e o Tema. Então é uma casa que vale muito a pena fazer um investimento por todos os outros personagens, acho que caso você tenha algum desses, pelo menos os dois, vale a pena você só pegar a Serafina, desde que você não flop, seu gato da fortuna, né? Tem gemo sobrando, não precisa gastar livros azuis, mas pelo menos vai fortalecer todos esses personagens também. E a segunda sugestão também, que caso você não queira pegar a Serafina, é fazer dois upskill na Serafina, só pra você completar aí os treinamentos. A Serafina, eu tô com poucos recursos agora, vou gastar dois livros nela, que na verdade vai ser quatro, né? Dois upskill, você vai ter uma restituição aí de 30 fragmentos de livros azuis, se eu não me engano, ou... é, que talvez é 30 fragmentos de livros azuis, ou vai ser 30 fragmentos de livros verdes? Eu acho que é 30 fragmentos de livros verdes, fazendo com que você depois faça esses fragmentos se tornarem azuis em algum evento, ou ulpe algum personagem posteriormente com o livro verde, e assim você fecha o treinamento, beleza? Mas aí também é ideal, para caso você tenha planos futuros para upar a Serafina, que eu acho que vale muito a pena a Serafina, mesmo que você não tenha recursos pra ela agora, é aquela personagem que você não investiu, vai ter que investir lá na frente. É igual o Thanatos, é igual o Martemi, sabe? É o personagem... Hipnos é personagem que hoje fazem falta não ter investido. A Serafina, possivelmente, quem skipar vai sentir falta dela futuramente, que eu já vou fazer um outro vídeo ainda, vai sair esse fim de semana, talvez um domingo, porque que a Serafina tem condições de ser a melhor personagem do game. Mas isso aí é assunto para o outro vídeo. Então, eu já falei aqui da build de 4 livros, vamos para a próxima build. É uma build ainda um pouco ruim, né? Mas pra quem tem poucos recursos, talvez dê pra brincar oportunamente com a Serafina, tá? Que seria a build de Tsunami. Essa build de Tsunami, ela vai gastar 7 shop skills, você então gastaria 14 livros azuis. E como que funciona a build de Tsunami? Foco apenas na Tsunami, tá? Ah, o que que a skill aqui? 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, só pra ocupar 2, a skill não vai fazer quase nada, é só mesmo, nem vale a pena jogar. Mas a Tsunami, talvez, possa te trazer algumas vitórias, dependendo de quem que você enfrentar. O que que acontece? Você aqui, automaticamente, quando você utiliza a primeira skill, a nossa Serafina, ela tem automaticamente 20% de chance de congelar, independente de acerto de status, resistência de status. Então, a cada 5 alvos, ela poderia congelar 1, matematicamente. Como nós temos 6 inimigos, principalmente no início da luta, é quase certo que ela vai congelar alguém. Então, ela usou esse nome antes dela jogar, você já consegue, por exemplo, usar o ataque dela de congelar na sua ação. Aí você pode usar tanto o de custo 3, vai dar um dano flop, mas ela vai dar um ataque em área, poderá congelar, como também poderá usar essa skill 2 aqui, que ela acerta até 3 alvos, vai ter aí uma quantidade baixa de ricks também, mas ela poderá congelar passivamente. Então, seria uma build aí de congelamento, essa build de 14 livros. E ela ainda vai curar, que essa skill aqui é muito importante, que ela esteja no level 4, a partir dessa modalidade aqui de gameplay, de upskill, é foco nessa skill dela no nível 4. É o mínimo, é a única skill que realmente precisa de mínimo, é essa daqui. Então, ela vai dar o seu ataque em área, vai dar aquela curada meio flop aí, no seu time, mas é uma cura, vai dar para atacar alguns ricks a mais do inimigo, o inimigo vai ter que gastar talvez alguma ação a mais para eliminar aquele alvo. Então, isso aí vai ser muito bom. E ela vai poder congelar, tanto aqui na sua skill 3, que ela vai poder causar um dano e também congelar, enquanto ela poderá também utilizar a sua skill 2. Aqui, você pode usar tanto 1-1-4-2, quanto 1-2-4-1. Depende de qual seria a sua segunda prioridade para o par skill. Seria aumentar o buff da serafina gerada para ela e para a sua equipe, ou você gostaria de aumentar os efeitos das suas 3 skill 2, né? Que é o aumento de dano, o aumento de resistência a dano do inimigo, ou o aumento de dano causado pelo seu controle e distribuição de dano. Literalmente isso. Ah, eu vou focar aí. Você pode fazer aqui a 1-3-4-1 ou 1-1-4-3 também, tá? Fica essas duas sugestões. Para isso, você vai aumentar mais 6 livros, totalizando 20 livros para essa restituição. Fazendo essa restituição, você também terá aí, praticamente, duas restituições completas, né? Teria um livro aí de restituição ou dois livros, né? Eu não sei como que eles vão fazer aí na restituição dela, que eu não lembro como é que vai ser aí a doação de fragmentos de livro azul, ou barra verde, tá? Mas vai dar para jogar com ela, sim. Aí você foca se vai querer somente ela como buffer, né? Se você usar os 20 livros nela aqui e aqui. E outro, você não tem aí a restituição. Mas você poderá usar os efeitos de congelamento, tá? E é isso. Outro detalhe também, que por ela ser mais versátil, você ver que, ah, eu consegui jogar com a Seraphina e ainda não ativei a build de congelamento, você pode usar o buffer, né? No seu time. Que aí ela já vai poder usar o congelamento depois. Que dependendo do inimigo não te atacar tanto, igual é o Tanato. Chega na vez do Tanato e ele ainda não deu o ataque em área, vai acontecer isso com a Seraphina também. Aí ela não vai poder congelar. Ela tem que usar algum dos cinco golpes dela, das skill 1, skill 2 ou skill 3, para ela começar a congelar. Aí você pode usar o buffer também, que, né, vai dar aí para dar alguma resistência maior para você. Tá certo? A próxima build é a build que eu acho que é o mínimo que dá para você começar a querer brincar aí com a Seraphina. Não vai mudar muito da build de 20 livros, mas seria a build de 24 livros. Seria 1, 3, 4, 3. Aqui você... Não dá para saber como que é o efeito da skill no nível 2, nível 3, nível 4, né? Infelizmente aqui por ter essa barrinha aqui, a gente não consegue destrinchar aqui as skills. Não conseguimos sim. Ah, descobri isso agora. Deixa eu fazer uma análise aqui. Então, para vocês entenderem como é o level up de cada skill 2 dela, então está aqui, ó. Essa daqui, ela fica responsável por aumentar a quantidade de ricks no inimigo e assim também causando mais dano. Aqui é o dano inicial, aqui é o aumento de dano final, tá? Então vai de 100% a 150%, de 10% a 15%. Então vai aumentando em 10% em 10% para cada level up e 1% em 1% para cada level up. Não é um aumento tão grande assim. A maior diferença mesmo vai ser a quantidade de ataques extras que ela vai poder dar para maximizar aí o dano. Lembrando que mesmo essa skill aqui no nível, é, podendo dar 8 ricks, ou seja, pode dar até 12 ricks, depende de acerto de status. Causar 12 ricks é muita coisa. Então eu acho que no nível 3 poderia ser até interessante para essa vibe do nosso skill de dano. Agora, na skill de defesa dela, ela começa com 8% e vai até 12%, né? De redução de dano da sua equipe. Então, é 1%, não dá tanta diferença assim, né? Do nível 1, do nível 3, do nível 3 ao nível 5 também. E outro detalhe também, que é a redução de dano dos ataques do inimigo. Além de você ter a redução de dano da sua equipe, tem a redução de dano do ataque do inimigo. Então, vai de 4% a 8% não é uma diferença tão gritante assim. Então, subir 1 level dessa skill não muda tanta coisa. Subir de 1 para o 5 vai mudar, mas do 1 para o 3, do 3 para o 4, não vai mudar tanto assim. Mas como você está aproveitando a restituição do treinamento, eu acho que vale muito a pena você pegar meio livro aqui também. E essa skill aqui também, ela vai alterar os buffs, tá certo? referente à ativação de ressonância e os 20% para ela congelar, que é diferente do acerto de status aqui, que aqui vai ter que colocar acerto de status para ela congelar um ataque básico. Mas você nem precisa cosmar ela com acerto de status, porque o congelamento passivo dela é 20% pronto, acabou do nível 1 ao nível 5. Por isso a sugestão, né? Da build tsunami, build congelamento dela, que é 1, 2, 4, 1, 1, 1, 4, 2. Você não precisa de acerto de status, porque o ataque básico, normalmente, eu acredito que ninguém vai querer usar. E eu jogando com ela, não tenho vontade de usar o ataque básico, tá? Talvez alguns combinhos meio aleatórios da Sasha, né? Poderia ser, mas... No máximo, se você curte muito a Sasha, eu gostaria de fazer esse combinho. Mas vamos lá. As ressonâncias, então, como eu disse para vocês, ela começa aqui, ó. Aqui é o texto da ressonância, no 1, tá? E aqui embaixo, todos é 1 também, tá vendo? 1, 1, 1, 1, 1. Todos são iguais. Todos aqui, vocês dão um pause para vocês quiserem ver. Uma ativação de ressonância. 30% do buff dela para a sua equipe. Aqui, ó. 30% do buff dela para a sua equipe também. É os 20%. Aqui é o do congelamento. Tá vendo? Todos aqui é 20% para ela congelar. Eu espero que isso aqui não nerfe, né? Se ela... Se for nerfada, aí vai dar zica. Eu espero que não nerfe isso daqui nela, que eu acho que pode nerfar. Mas eu espero que não. Então, aqui é o 3 aqui, é 3 ativações. Ela vai distribuir 60... Ela vai dar 60% do buff que ela tem para a sua equipe. E aqui, 5 ativações, né? Das suas 5 skills. Ela vai dar todo o buff que você conseguiu ativar nela. Ela vai transferir para a sua equipe inteira. E seria isso daqui. Não tem alterações na sua versão 2.0. Vai ter alterações na quantidade de buff. Também não é tão grande assim, igual é a sua skill 2. Isso aí é bem interessante. Você não precisa de build mínima. Quanto mais, melhor. Mas não fica injogável se você não tiver 4, não tiver 5. Ela só vai ficar um pouquinho menos efetiva no quesito buff aqui para a sua equipe. Então, aqui ela começa com 15%. Esse aqui é de acerto de status. Beleza? E vai para 30%. Dobra. Essa daqui é 12% de dano final. Vai até 20% de dano final. E aqui também você vai ter... Nesse aqui, 140 pontos de defesa dupla de bônus. Vai até 260 pontos de defesa dupla. Aqui começa com 14% de reflexão de dano. Não, 12% de reflexão de dano. Chega aos 20%. Então, não aumenta muita coisa também. E por fim, temos aqui o speed para a sua equipe. Sim, ela vai alterar a speed para a sua equipe favoravelmente para ficar na frente da fila. E se tiver duplo camus aí, né? Você com camus e o inimigo com camus também, né? Se o camus vai passar na frente aí, você não vai gostar. Mas enfim, 6% e chega até os 12%. Não altera tanta coisa. Você pode ir aumentando aos poucos, tá? Mas o nível 3 para você aproveitar a restituição. E assim, ela vai dar o quê? 21% de acerto de status. 16% de dano final. 190% de defesa dupla. 16% de reflexão de dano. E 8% de... Qual é o nome aqui? Speed para a sua equipe. Tá? Dá uma... Então assim, fica razoável. Não fica flop. Tá? Com certeza, uma Serafina 1343 passaria na frente de muitos personagens hoje no game. Vai gastar 24 livros. Ela não será a Serafina mais top, mas vai ser um personagem mais interessante do que jogar com outros personagens aí no meta, né? Talvez um tier 2, por exemplo. Ela poderia ficar ali uma opção talvez mais interessante. Posso citar do que um Camus, né? Ela poderia ficar mais interessante um Camus Divino. Poderia ficar mais interessante talvez do que um Ayakos. Poderia ficar mais interessante talvez do que um Orfeu. Do que até mesmo um Defteros, né? Eu preferi jogar com a Serafina assim do que um Defteros. Saca? Então, mesmo ela não sendo a melhor Serafina, vai ser uma Serafina jogável. Então, pra quem não tem muitos livros, pra quem esquipou o Ayurus, provavelmente vai ter essa restituição. Ainda teremos duas semanas de banner da Serafina. Vai dar pra pegar bastante recurso. E a gente consegue aí entre 20 a 25 livros fácil em um mês. Então, quem não gastou livros esse mês, vai dar pra ter pelo menos essa Serafina mínimo ideal. Principalmente no quesito restituição. Se você pegar ela depois da restituição, ela só se diminuir a Skill 2, a Skill 4, né? E tal, igual foi as Briggs anteriores que eu falei pra vocês. Ela ainda vai ficar mais interessante do que alguns Tier 2 aí, nas Tierists que eu coloco aí pra vocês. Beleza? Agora nós vamos para as próximas. A próxima já vai sim. Vamos upar bastante aqui a Serafina. Como vocês já entenderam, aqui é só você aprimorar o que você gostaria. Você quer aprimorar aí, por exemplo, a tsunami dela? Vai causar um pouco mais de dano, um pouco mais de cura. Você quer aprimorar os três efeitos dela? Referente ao buff da sua equipe, referente ao dano que ela pode causar como DPS, ou até mesmo a distribuição do dano no triângulo no seu controle? Pode ser aí um caso a se pensar. Como vocês puderam ver, na Skill 2 dela e na Skill 4, as diferenças são bem grandes. A partir daqui, 1, 3, 4, 3, as diferenças são pequenas. Mas a gente está pensando em pegar ela também no lançamento. Então a gente vai focar no que? Treinamento. Então no treinamento ela vai ter três sugestões que eu acho bem interessantes. Como vocês puderam ver, eu não estou sugerindo aqui o upskill do ataque básico. Mas se vocês quiserem focar na restituição até o level 3, terá aí também a 3, 3, 4, 3. Você vai gastar aí 30 livros azuis, terá aí a restituição de todos os upskill. Vai ter a restituição máxima de 2 livros ou 4 livros que ela vai dar aí pra gente. Beleza? Então de 30 vai cair pra 28 ou 26 livros pra Serafina, aproveitando toda a restituição. Eu não gostaria de gastar livros azuis no ataque básico dela, tá? E seria isso, mas talvez a minha vai ter aquela restituição de um upskill. Aí eu devo deixar a minha com o ataque básico, porque eu vou ter o volume de habilidade dela, né? Mas se você quiser fechar o treinamento, aí são 11 upskill. E onde eu focaria esses 11 upskill? Pra fechar o treinamento com duas skills 5 e uma level 4, você vai gastar nada mais, nada menos que 52 livros. Vai ser aí, provavelmente, as builds de Serafina mais comum, né? Um dessas três upskill. Eu acho que a galera vai usar mais um 4, 5, 5, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eles vão valorizar mais aí a cura dela em área, né? Um pouquinho do dano dela em área, que ela joga passivamente aqui. E aqui ela joga passivamente, aqui ativamente. Então ela pode ser controlada e parar de utilizar essas habilidades aqui. Então, mas deve ter alguns jogadores que podem utilizar ela 1, 5, 4, 5 ou 1, 5, 5, 4. Eu, particularmente, prefiro 1, 4, 5, 5, que eu prefiro os buffs dela maior e os ataques passivos dela, que é meio que garantido que inibe aí os controles. Somente exílio, né? Que vai para ela, mas sono, congelamento, ela ainda dá o ataque em área. Lembrando que, ao contrário do Thanatos, o Thanatos purifica, né? Contra congelamento. Ela não, ela ainda fica congelada. Ela lança a sua tsunami, mas ainda vai perder a sua ação. Ela permanecerá ainda congelada, ok? A build de treinamento mais barata é a 3, 4, 4, 4, 4. Você vai economizar 10 livros, né? Nessa upskill aqui. Vai cair para 42 livros, o 3, 4, 4, 4. É uma build que dá... Estou pensando também se eu faço dependendo da economia de livros, dependendo do próximo personagem que será lançado. Como eu já citei para vocês, não melhora tanta coisa, deixar alguma skill dela no level 5. Mas, por eu não ter visto vantagem no ataque básico dela, acaba que... Né? A gente vai gastar livro para aquela coisa que a gente não vai usar. O ataque básico dela seria mais para aumentar o acerto de status, principalmente para a sua equipe receber aí o acerto de status. o build de congelamento, né? Temos aí também o Ayakos, que tem atordoamento e é bom ter acerto de status nele também. E para ativar também os 5 ressonâncias dela. Você vai usar o ataque básico para ativar a 5ª ressonância. Mas nem sempre a gente ativa 5 ressonâncias, tá? É mais fácil você dar duplo turno para ela, com o XMM, mas se você não está com o XMM, não está dando duplo turno para ela, ela vai demorar para ativar 5 ressonâncias. Ela ativa uma fácil, aqui, né? Daque tsunami. E aí você vai ter que usar 3 ataques diferentes, às vezes você não quer usar os 3 ataques diferentes, para ativar 4 ressonâncias e depois ativar a 5ª ressonância com o ataque básico. Então é bem difícil. Normalmente você vai jogar com 60% do buff dela, tá? Que é 3 a 4 ativações que você vai ter. 3 a 4 ativações, ela vai dar 60% do buff dela para a sua equipe. Ativar os 5 ataques aqui é mais uma 2ª ressonância com o Xun. Mas se você pensa no Xun, você vai querer colocar no Xura Divino, por exemplo, um cano de gêmeos, né? Eu acho que seria mais interessante para esses personagens, por exemplo. Mas se quiser focar no Serafina, enfim, dá para colocar também, né? Mas eu acho que o Xura e um cano de gêmeos causam mais estragos do que a Serafina. É só uma sugestão aí para vocês. E para fechar, temos a restituição dela completa, que seria 3-5-5-5, né? Eu acho que seria, sim, mais do que isso, né? Seria mais ostentação mesmo, deixar esses que eu tinha nível 5. Então seria isso daí. A restituição 3-5-5-5, você vai gastar 66 livros. E essas aí seriam todas as sugestões de Upskill da Serafina. Tem algumas builds que você pode pensar alternativa, como para duas skills. Ah, 1-4-4-1, 1-1-4-4, 1-5-5, 1-5-5-1, né? Sempre focando aqui na skill 2 no nível mínimo 4, tá? Que para mim é isso que o mais importante, que tem que ter prioridade aqui, é aqui nível 4 e depois você pensa em o que você vai upar. Dá para jogar com ela, ela vai ficar legal a partir aqui do nível 4, mas dá para jogar com ela até mesmo 1-1-2-2, por exemplo. Ela vai continuar ainda com a estratégia do congelamento, mas, né? Ela vai ficar só com aquela estratégia de congelamento e sem cura também. Várias sugestões aí para vocês se esperarem e upar a Serafina, é uma personagem que eu tenho altas expectativas com ela no meta. Eu acho que ela vai ficar muito AP mesmo no meta, se ela não sofrer um nerf pesado, obviamente, na próxima semana. E eu espero também que mesmo que você ache... Ah, não, né? Eu não gostaria dessas sugestões. Você pelo menos consiga upar ela mais fácil, né? Que aqui eu já descrevi bastante do que ela tem para cada level up. E aí você vê o que você gostaria mais dela. Mais buffer, mais tsunami ou mais aqui efeitos da sua skill 2. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça que das minhas primeiras impressões da Serafina deixarei nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri